2021 vai ser o ano da esperança nos cinemas, porque vai ter muito filme bom. Eu já tenho feito um vídeo aqui no canal com 10 filmes que você vai ter que assistir quando os cinemas voltarem. E naquele vídeo faltou alguns filmes, então eu fiz esse aqui que é tipo uma parte 2, com mais 8 filmes que você vai ter que assistir. E assim galera, é só filme bom. E algum deles foram vocês mesmos que comentaram lá no outro vídeo. Muito obrigado por vocês que comentaram. Então já deixa aqui o like para fortalecer o canal. Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Um Lugar do Silencioso Parte 2, foi um filme que vocês comentaram bastante lá no outro vídeo. E esse foi um filme que sofreu com essa pandemia, já que ele devia ter estreado no começo desse ano. Faltava tipo assim uma semana para o filme estrear, mas logo em seguida os cinemas fecharam e esse filme foi para 2021. Mas o filme aparentemente está muito bom. Eu não sou muito fã de terror, mas esse terror é um terror diferente. O primeiro filme já é muito bom. O elenco atua muito bem. Principalmente a Emily Blunt e o John Carlson. Como eu disse, Um Lugar do Silencioso tem um terror diferente. É um filme diferente, porque é um filme todo quieto, sem som. E nesse segundo filme, a família Blunt precisa enfrentar o mundo exterior e lutar pela sobrevivência. Claro, em silêncio. Eles vão descobrir que aquelas criaturas que caçam pelo som, não são as únicas ameaças que vão enfrentar. O filme vai estrear em 3 de setembro de 2021. Os Eternos Tem um filme que pode ser muito bom. Nessa pandemia, a Marvel optou por não dizer nada sobre seus futuros filmes. Mas eu estou botando muita fé no filme dos Eternos, porque o que tudo indica, ele será um filme muito diferente do que já vimos nesses longos anos de MCU. E assim, o Kevin Feige sabe pegar grupos de heróis, personagens que não são tão famosos nos quadrinhos e transformá-los num fenômeno. Um exemplo, Os Guardiões da Galáxia, que nos quadrinhos eram um grupo desconhecido. E o elenco do filme dos Eternos está animal, incrível, só ator de peso. Alguns deles, Angelina Jolie, Selma Hayek, Kit Heddington, Richard Madden e muito mais. Os Eternos são uma raça de super-humanos fruto dos experimentos dos celestiais, aqueles seres gigantescos e superpoderosos. No filme, os Eternos vivem em segredo na Terra por milhares de anos, até que uma tragédia vai forçar eles a saírem das sombras e enfrentar seus maiores inimigos, os Deviantes. Esse filme também vai apresentar conceitos cruciais e importantes para o futuro do MCU. A data de estreia é 11 de fevereiro de 2021. Godzilla vs Kong foi um filme que comentaram bastante lá na outra lista, e eu não sei como eu esqueci desse filme, porque são os dois maiores monstros do Monstroverse. O Monstroverse é o universo compartilhado de monstros da Legendary, que começou lá no filme do Godzilla de 2014, depois em Kong, Ilha da Caveira de 2017, e o último filme foi Godzilla, Rei dos Monstros, que preparou território para esse filme agora, que promete muito, já que veremos o embate de monstros famosos, Godzilla e o King Kong, mas que agora é chamado só de Kong. Inclusive, o Kong vai ganhar um buff, já que ele vai ser quase do mesmo tamanho do Godzilla, vai usar algumas armas, e a vantagem dele vai ser a agilidade. Isso porque ele vai enfrentar o Godzilla, né, que é um monstro super poderoso. Nesse filme também deve ter o Masha Godzilla, que pode ser a grande ameaça do filme. Eu só espero que eles não foquem tanto nos humanos, e foquem mais no embaixo dos monstros, que isso sim é uma coisa da hora de ver no cinema. Monstros gigantes lutando e destruindo uma cidade. O filme está marcado para estrear 21 de maio de 2021, mundialmente. Mais um filme dessa franquia, que é muito boa. Os filmes de missão impossíveis, tem uma história muito boa, personagens muito legais e cenas fantásticas de ação. Inclusive, essas cenas de ação, é o próprio Tom Cruise que faz elas. Ele é bem conhecido por não usar dublê. Então quando você vê ele pulando de um prédio, caindo de moto, pulando de avião, é o próprio Tom Cruise fazendo suas cenas. E agora a gente não tem muitas informações sobre esse sétimo filme do Missão Impossível. Mas promete ser o maior da franquia, e não vai parar no sétimo. Porque o oitavo já está confirmado, com possíveis coisas envolvendo a lua. O elenco de Missão Impossível 7 é o Tom Cruise, Vanessa Kirby, Harley Atwell, que interpretava a Peg Carter nos filmes da Marvel, Paul Clemente Thief, que interpreta a Amantes nos filmes dos Guardians da Galáxia, e o Simon Pegg. O filme está marcado para estrear 19 de novembro de 2021 nos Estados Unidos, até agora. E antes de a gente prosseguir com o vídeo, se você for novo aqui, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber a notificação de um vídeo novo. E se você está ansioso para algum dos filmes que está aqui nessa lista, ou da outra lista, já deixa aqui o like, galera. Deixa o like que o like ajuda muito o canal, fortalece-se muito. Obrigado a você que se inscreveu e que deixou o like. Ah, e também compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que está ansioso para ir para o cinema quando a situação estiver melhor, quando estiver segura já. Eu estou muito ansioso para ir para o cinema, não vejo a hora dessa pandemia acabar e a gente poder ir para o cinema. Eu estou na lista do outro vídeo, um filme de terror. E como eu sei que tem uma galerinha aí que curte filme de terror, então se prepare, porque em 2021 chega aos cinemas Invocação do Mal, Ordem do Demônio. Terceiro filme dessa franquia, e apesar de eu não gostar de filmes de terror nesse estilo, eu já assisti os dois primeiros e são muito bons e dá muito susto. A história desse terceiro filme vai se basear no caso real da Anne Chayenne Johnson, cuja possessão demoníaca foi utilizada em sua defesa no julgamento por assassinato em 1981. Além de que Patrick Wilson e Vera Farmiga voltam seus papéis. Na produção do filme está o James Wan e o Peter Sarfran. A data de estreia é 3 de junho de 2021. Minha casa! Space Jam, o novo legado. Quem já assistiu o primeiro filme tem que estar muito ansioso para essa sequência que demorou tanto. Space Jam é um filme que mistura atores da vida real com animação, mais especificamente os Looney Tunes. Exatamente, perna longa, patolino e assim vai. No primeiro filme, o grande astro foi o Michael Jordan, um baita jogador de basquete. E agora, nessa sequência, o protagonista será o LeBron James. E além dele, vai ter outros jogadores da NBA. E é bem possivelmente o Don Tidal, que interpreta o Máquina de Combate lá nos filmes da Marvel, ele vai ser o vilão dessa sequência. E os Monstars também vão estar nessa sequência. Não temos muitas informações sobre a história do filme, mas já está na próxima produção. Eu estou muito ansioso para ver os Looney Tunes junto com o LeBron James. Tem que trazer os Looney Tunes de volta à vida. A data de estreia do filme está marcada para 16 de julho de 2021. Mais um filme da DC, O Novo Esquadrão Suicida. O primeiro filme foi muito ruim, mas esse aqui eu garanto que vai ser muito bom. Vai ser um filme cheio de ação e muito divertido do James Gunn. E sabe por que botar a fé nesse filme? Porque é o James Gunn. Foi o cara que dirigiu os dois filmes dos Guardiões da Galáxia, que são muito bons. E ele está tendo total liberdade para fazer o que quiser nesse filme. E assim como Eternos, esse também tem um baita elenco. Confira alguns dos nomes. A Margot Robbie voltando como a incrível Alerquina. Idris Elba como o sanguinário. John Senna como o pacificador. A atriz brasileira Alice Braga como a Soussória. Viola Davis voltando como a Amanda Waller. Peter Capaldi como o DeVoe. E o diretor de Thor Ragnarok, o Tycho Atchit, também está nesse elenco. Mas seu personagem ainda não foi revelado. Esses são só alguns. Ainda tem muito mais. E se você quiser saber quem são esses outros. Qual o poder de cada um e a sua habilidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Ou um link aqui na descrição, caso você queira ver depois. São muitos personagens icônicos e que parecem muito legais. Mas vai por mim, não se apegue a eles. Porque mais que a metade deve morrer. Porque é o filme do Esquadrão Suicida. O filme vai estrear 4 de agosto de 2021. Adão Negro não é um personagem tão famoso assim. Mas eu te caranto. Esse filme vai ser muito bom. Primeiro, que quem viverá o Adão Negro será o grande ator do Annie Johnson. E outra, a DC tem feito filmes muito incríveis e muito bons. Exemplo, o Coringa. Que é um filme de um vilão. E o Adão Negro, ele é um vilão. Às vezes, está mais para um herói. Mas em geral, ele é um vilão. E pelo teaser conceitual do filme do Adão Negro, no DC Fandome, já deu para ver que esse filme não vai dar mole não. Vai chegar com dois tapas na cara. Adão Negro já parece que vai ser o personagem de explodir a cabeça das pessoas. De tão bom que vai ser. Sabe quando você sai do cinema, refletindo sobre a ideia do vilão? Você até pensa assim, tipo... Ele não estava tão errado assim. E além disso, no filme do Adão Negro, vai ter a Sociedade da Justiça. Que foi o primeiro grupo de heróis da DC nos quadrinhos. Galera, esse filme vai chegar com tudo no cinema. Eu acho que ele vai ser nível coringa. Sabe, em questão de hype, da galera comentando. Então, vai ser nesse nível aí. O filme está marcado para estar 22 de dezembro de 2021. É, está bem no final do ano. Mas eu acho que vai valer a pena. A Marvel vai ter muito trabalho ano que vem. Ano que vem, eu acho que pode-se dizer que vai ser o ano da DC. The Batman, Esquadrão Suicida, Snyder Cut, Adão Negro. Só filme de peso. Galera, são muitos filmes. Somando com a lista do outro vídeo, já dá 18 filmes. E olha que eu deixei alguns de fora. Então, se você quiser uma parte 3, comente. Pode comentar vários filmes aqui, mas tem que ser filme bom. E já aproveita e já faz aquelas coisinhas básicas. Like, inscrição e sininho ativado. E compartilha o vídeo para aquele seu amigo que não vê a hora de voltar para o cinema. Quando a situação estiver segura. Obrigado por você que eu assisti até aqui, porque o vídeo chegou ao fim. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.